Continua o nosso missivista. Assim como o senhor não concorda com tudo o que Emmanuel escreve, eu também tenho o direito de não aceitar essa religião que quer dar ao Espiritismo. Kardec respondeu que o Espiritismo era religioso no sentido filosófico. Eu pergunto ao senhor, que é professor de filosofia, filosofia é religião? Para nós que não somos nada, filosofia é a ciência da especulação, nunca religião. Pergunta também, professor. Para saber o que é Espiritismo, devemos consultar Conan Doyle ou Allan Kardec? Primeiramente, deixa eu fazer aqui uma consideração. O senhor diz assim que eu não aceito tudo o que vem de Emmanuel ou tudo o que Emmanuel escreve. Quando é que o senhor ouviu eu dizer isso? Eu sou um fã de Emmanuel. Sou entusiasta de Emmanuel. Eu apenas discordei de uma opinião do Chico Xavier no Pinga Fogo sobre a questão dos bebês de laboratório. A opinião, ao que parece, era de Emmanuel. Eu discordei daquela opinião. Isto é evidente que nós podemos discordar uma vez ou outra de uma opinião ou outra, seja de um espírito, seja de uma pessoa que muito respeitamos aqui na Terra. Mas não quer dizer, e eu não quero que fique parecendo, que eu vivo discordando de Emmanuel e que tenho objeções de Emmanuel. Pelo contrário, tenho mesmo ainda agora um livro publicado conjuntamente com o Chico Xavier, que é o livro Chico Xavier pede licença, em que eu comento numerosas mensagens de Emmanuel explicando-as e aprovando-as inteiramente. Não nega o senhor o direito de discordar de alguma coisa. Nós todos temos esse direito. Mas é preciso compreender que esse direito tem uma condição. Nós podemos discordar quando dispomos de elementos suficientes para isso. Discordar apenas por discordar, apenas por opinião pessoal, não tem sentido, quando se trata de uma doutrina respeitável e profunda, que tem por finalidade esclarecer os homens a respeito dos problemas fundamentais da vida e da morte. Para o senhor discordar, por exemplo, de que o Espiritismo seja religião, o senhor precisa demonstrar com argumentos sólidos e, evidentemente, bem legítimos, o senhor precisa demonstrar por que o Espiritismo não é religião. Ora, Kardec demonstrou com argumentos poderosos que o Espiritismo é religião. O próprio Kardec fez isso. Dessa maneira, não há motivo para o senhor querer discordar pura e simplesmente deste assunto. O senhor pergunta se filosofia é religião. Não. Por isso mesmo o Espiritismo se divide em três aspectos. Ele é ciência quando investiga os fenômenos. Ele é filosofia quando interpreta os fenômenos. E ele é religião quando aplica o resultado da interpretação filosófica, a conduta do homem na terra e na vida espiritual, conduzindo-o a Deus. Assim, a outra, nas comunicações espíritas por todo o mundo, as manifestações do Espírito Santo estão sempre presentes. Ainda agora, de pouco, falamos de Emmanuel. Emmanuel é um Espírito Santo, porque é um Espírito purificado, elevado, e que se coloca a serviço de Jesus na terra, a serviço de Deus para o esclarecimento das criaturas humanas, para a orientação dos homens. Ele traz a luz para os homens, a luz que é difundida nas suas mensagens, nos seus livros, nos seus ensinos, e também nas suas inspirações, que ele transmite mentalmente, pessoalmente, diretamente, a todas as mentes que se abrem para ele, para a percepção do seu esclarecimento espiritual. Emmanuel, como todos os demais grandes espíritos, evoluídos, elevados, purificados, que se manifestam no meio espírita, representam para nós o Espírito Santo, da mesma maneira que nas seitas religiosas as mais diversas. Onde houverem corações puros voltados para Deus, o Espírito Santo também se manifestará.